Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Bom, esse é um novo vídeo chamado Chá das Dez, que vai ser uma série de vídeos que eu e vi estamos criando, que vai ser mais um bate-papo, vai ser uma conversa mais tranquila, assim, não necessariamente vai ser só sobre o Canadá, mas a gente vai falar muita coisa do Canadá também, mas o objetivo é falar de assuntos da atualidade, coisas que a gente acaba vendo aqui no Canadá, que a gente quer falar como é que foi o dia, como é que está sendo os dias e tudo mais, e nesse primeiro vídeo a gente quer falar sobre perguntas e respostas, porque a gente recebe muitas perguntas, muitas perguntas iguais e a gente não tem, às vezes a gente acaba respondendo muito a mesma coisa, então a gente resolveu fazer um vídeo respondendo essas perguntas que são mais comuns, né? Então, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês, pessoal, é por que o Chá das Dez? Porque a Vivi, a gente toda noite tem costume de, quando chega do trabalho, chega da escola, coisa assim, a gente tem costume de chegar, sentar, pegar um chazinho depois de uma refeição, depois do lanche e tudo mais, e bater um papo, né? E a gente criou esse Chá das Dez, e a gente falou assim, pô, por que a gente não pode criar uns vídeos, uma série de vídeos com relação a isso, entendeu? Acho que vai ser muito legal, espero que vocês gostem, acho que vai ser muito bom, Então, é isso aí, fiquem aí com o nosso primeiro vídeo. A primeira pergunta de hoje, tem comida brasileira em Toronto? Sim, tem bastante comida brasileira em Toronto, Toronto, como é uma cidade muito multicultural, tem comida de todos os lugares, e a brasileira é uma delas. Então, assim, quando a gente vai no mercado, a gente vê muita comida brasileira, aqui tem mercado brasileiro, aqui tem muito restaurante brasileiro, tem muita churrascaria brasileira, isso que eu achei bem interessante. A gente ainda não foi numa churrascaria específica, churrascaria brasileira, mas a gente já foi no Rio 40 Graus, o Rio 40 Graus é um restaurante brasileiro muito bom, eu gosto muito de lá, e além dele, tem outros aqui, tem o Copacabana também, que fica em downtown aqui, que é um restaurante um pouco mais caro, eu não sei se ele é uma churrascaria, eu não vi se ele é uma churrascaria ou não, mas é um restaurante que parece ser muito bom também. Com relação a comprar comida brasileira, eu aconselho muito ir no nosso talho, o nosso talho, ele é um mercadinho, é uma rede de mercados, que tem aqui em Toronto tem mais ou menos uns dois, uns dois ou três, que vende muito produto brasileiro, tem produto brasileiro, português também, mas assim, você vê Guaraná, você encontra farinha de trigo, você encontra muita coisa diferente, a Levi também já... Não, tem farinha de mandioca, agora com essa mania nova de tapioca, também está tendo tapioca, açaí, já vi também, tem creme de leite, tem leite condensado, mas no No Frius também tem Guaraná Antártica, pelo menos nesse da Duffery. Sim, no No Frius também tem, não é sempre que tem no No Frius, mas tem sim também. Guaraná Antártica eu já vi lá. Ele tem coxinha também, eu vi coxinha para comprar, para fazer em casa também. Coxinha pronta, mas no nosso talho que a gente viu, é, no nosso talho, tem coxinha pronta que a gente viu, e muito legal, assim, tem muita coisa, tem muita comida brasileira aqui em Toronto, não posso dizer das outras cidades do Canadá, porque a gente não conhece, mas aqui em Toronto, tem muita comida brasileira, sim, dá para você, dá para você matar a saudade do Brasil. Vamos lá, vou passar a pergunta. Qual o curso tirão? Passei o estudo para quem vem fazer intercâmbio. Para quem está querendo só fazer o curso de inglês, até seis meses, tem que pegar o visto de turista, tá pessoal? É tipo, eu aconselharia pegar o visto de turista, por quê? Porque o visto de turista é muito mais simples de você tirar do que o de estudos. Você pode até tentar tirar o de estudos, não é impossível, você pode até tirar, mas se você só vem para estudar inglês, por um período de até seis meses, pega o de turismo, não tem problema não. Aí, se você pretende ficar depois para fazer um college, por exemplo, você pode fazer a troca do visto aqui no Canadá. Então, assim, o importante é você pensar assim, quanto tempo eu vou fazer o meu curso? Quanto tempo vai ser o meu intercâmbio? O tempo que eu vou fazer o curso de inglês? Porque se você vem para fazer um college, já não é um visto de turista. Se você vem direto para fazer um college, você vai ter que pegar um visto de estudo de cara. Mas se você vem aqui para fazer o inglês e só o inglês, pega um visto de turista. Agora, se você está pensando em vir para cá, fazer o curso de pathway, para depois fazer o college, aí você pode pegar até o visto de estudos. Mas, se você fizer um período pequeno de pathway, pode pegar o de turista, que vale a pena, pessoal. Por exemplo, vou dar um exemplo assim para vocês. Se vocês fazem um curso de pathway aqui que vai durar menos de seis meses, você pode pegar o visto de turista e quando você for renovar, primeiro você não vai precisar renovar o visto de turista. O visto de turista vai ficar para vocês por um bom tempo. Quando você foi entrar para o college, você recebeu a carta do college que você já concluiu o período de estudo de inglês, aí você pode dar entrada aqui dentro do Canadá de visto de estudo. Você pode inverter. Turista, você pode pegar agora o de estudo. Eu acho que vale a pena. É mais simples, mais rápido, não tem tanta dor de cabeça, entendeu? Eu aconselho a fazer por esse lado. Vamos lá, a próxima dúvida. Dólar canadense e dólar americano. O que trazer? Essa é uma boa pergunta. É uma dúvida que eu tinha lá no Brasil que eu só fui descobrir quando a gente chegou aqui no Canadá. Então, assim, aqui em Toronto, eles aceitam tanto, eles aceitam dólar americano. Você pode vir aqui com dólar americano que eles vão aceitar. Geralmente, quando você compra coisa aqui no mercado ou vai a algum lugar, vão para um lanche, coisa assim, eles fazem um por um. eles não fazem uma conversão de banco, não. Eles fazem tipo um dólar americano e um dólar canadense. Mas o que é legal fazer é vir no banco. Você pode vir no banco aqui no Canadá que você pode vender os seus dólares americanos para comprar um dólar canadense. Você faz essa troca. Se você vier com dólar em mão, quando você vem com dinheiro em mão, com dinheiro em mão, você vai lá no banco e você pode fazer a troca. Você vende o seu dólar americano para pegar o dólar canadense. Ou você, quando você chegar, você abre uma conta no banco e essa conta no banco que você abriu aqui, você pode transferir o dinheiro do Brasil para cá. Quando você transferir, já vem direto o dinheiro transferido para dólar canadense. Então, você não tem que se preocupar com isso. Quando a gente chegou aqui no Canadá, a gente tinha dólar americano e não tinha nem um pouco de dólar, nem um dólar canadense. Foi engraçado isso. Porque aí, depois a gente, quando chegou aqui, a gente se virou um pouco com dólar americano. Praticamente todas as lojas aceitavam dólar americano, então não teve muito problema. Mas depois que a gente abriu a conta aqui, transferimos o dinheiro do Brasil para cá, então ficou mais fácil depois. Vamos lá, a próxima pergunta. Como são os canadenses? Como são canadenses? Todo mundo pergunta isso. Bom, canadenses são pessoas muito polite. O pessoal fala assim. Eles são muito prestativos e ajudam bastante. Mas quando você vê o seu pai e pensa qual o estereotipo do canadense? Como é que é um canadense? O canadense é o quê? Ele pode ser um italiano que veio para cá, morar aqui. Ele é um português. Um canadense... Cara, o canadense você vê como um... Tipo, assim... Aqui em Toronto, pelo menos, você não tem aquela coisa de... O canadense é aquele cara... Aqueles caras brancos de louros ou coisa assim. Não. Tipo, aqui, o canadense é um cara que veio de Bangladesh, uma pessoa que veio de Sri Lanka. Você vai ver um canadense que é... Que é russo. Que é russo. Outro que é polonês. Canadense que é polonês. Tipo, assim, tem muito canadense que é novo, né? É canadense novo, né? Tem muita gente que você vê e fala, cara, mas esse cara aqui é indiano, por exemplo, né? Mas ele é um indiano canadense. Aqui, assim... Uma coisa muito interessante que a gente aprendeu aqui no Canadá é o seguinte. Aqui no Canadá, a gente não pode falar, como pode falar nos Estados Unidos, por exemplo, assim, ah, ele é um afro-americano, né? Não. Aqui é o país que nasceu, o país de origem, o seu background e o canadense. Por exemplo, se a gente vira canadense aqui, nós seríamos brasileiros canadenses. O indiano canadense. De origem indiano, mas é canadense. Então, assim, o canadense em si, assim, em questão de estereotipo, é do mundo todo. Eu vejo o canadense como pessoas do mundo inteiro aqui. Mexicano, colombiano, tudo. Do mundo inteiro está aqui. Agora, a questão, assim, de comportamento, questão de comportamento, o canadense é muito prestativo, é um povo, assim, que é muito educado. Tem um ou outro que, né? Dentro do lugar do mundo tem pessoas que são, né? Idiota que tem qualquer parte do mundo. É. Idiota tem lugar qualquer lugar do mundo. Tem pessoas boas, idiotas, assim, tudo. Mas aqui também tem, mas, tipo assim, não é tanto, entendeu? Tipo, você, a maioria das pessoas que você vê aqui são pessoas que são muito prestativas. Eles te veem na rua com algum tipo de problema, e falam, se posso te ajudar em alguma coisa, e tal. É assim, a maioria dos canadenses são assim, tá? Vamos lá, próxima pergunta. Vale a pena comprar um carro no Canadá ou usar transporte público? Então, essa também é uma boa pergunta. Bom, o carro aqui no Canadá, se você vai ficar aqui pouco tempo, ou um tempo curto, assim, não vale a pena você comprar um carro aqui no Canadá. Eu vou te dizer por quê. Porque ter um carro aqui no Canadá é muito caro. O carro em si, você pode chegar e ver, olha, vou comprar um carro, tipo um Ford Fusion, ou, sei lá, uma Cherokee, e tu vai ver um carro lá que você fala assim, pô, no Brasil esse carro custa 70, 80 mil, aqui custa 20 mil dólares. Novo. Novo, né? Zero. Aí fala, pô, é mais barato. Sim, é mais barato, mas o custo de manutenção do carro aqui no Canadá é muito caro. Pelo menos aqui em Toronto não vale a pena você ter carro. E eu vou dizer por quê. Porque aqui em Toronto, você tem um carro, você tem que pagar em qualquer lugar que você para praticamente aqui. Todo lugar que você vê aqui, estacionamento, você tem que pagar ou quer parar na rua, você tem que pagar também para deixar o carro na rua. A questão do seguro. Quanto é o seguro, eu vi que você viu lá? Acho que é 300 dólares por mês, dependendo da sua idade. Quanto mais novo, mais caro. 300 dólares seria já para pessoas de 50 e poucos anos que tem mais de 20 anos de carteira, alguma coisa assim. É, exatamente. Quem tem mais de 20 anos de carteira e tal vai diminuindo, mas para a pessoa que chegou agora é complicado, né? Então, assim, aí você vai querer ter um carro. Para ter um carro, é bom você ter uma carteira de motorista canadense. Não, você vai ter que ter a carteira de motorista canadense porque a sua carteira brasileira só vale por três meses aqui. Isso, exatamente. Então, aí você vai ter que fazer a carteira da província de Ontário, né? Porque aqui a carteira você não faz, não é igual no Brasil que você faz uma carteira nacional. Aqui a carteira é provincial. Então, assim, se você quando não vai tirar a carteira, você vai tirar a carteira na província de Ontário, se você estiver lá em Quebec, na província de Quebec. E é um gasto, né? Você vai ter que fazer prova, vai ter que... É um gasto que você vai ter a mais para ter essa carteira. E aqui em Toronto, sinceramente, o transporte público é tão eficiente que você... Um carro aqui é muito... É de necessário, entendeu? Ter um carro aqui em Toronto eu acho totalmente necessário. Sem contar que o trânsito fica engarrafado também pelo que a gente vê. É, o trânsito é muito engarrafado. Você não tem... Aqui a gente dificilmente vê ruas, não sei a rodovia, é claro, mas ruas dentro da cidade são todas de uma dupla, um vai e um vem. Sim. As mais movimentadas, então, se você andar aqui no centro, assim, você está ferrado, porque você sempre vai pegar congestionamento. Porque tem gente, tem carro, mas você não tem duas pistas para andar. é uma para você e uma para o outro e se estacionou, pagou. Exato. E o estacionamento não é barato, acho que é 15 dólares a hora ou alguma coisa assim. Não é barato. Então, aí não vale muito a pena. Bom, então é isso, pessoal. Esse primeiro foi o primeiro vídeo de responde perguntas, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Foi um pouco diferente, mas espero que tenha ajudado bastante vocês aí e tenha tirado algumas dúvidas que vocês devem ter aí no Brasil. Bom, então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Falou!